Salve rapaziada, vamos tá gravando um rolê com o carro aí, tocando umas músicas aí, beleza? É nóis! Agora fala demais, surta quem nunca deu nada, dobra o joelho, agradece que champa é pouco pra nós Mil e doze, lidada de chumbo, torpedo de multistrada, tem dois escravos de furo, passando o vulto, deixando as cobotas molhadas Fica de boca calada, tem mentirava de novo e agora vem de simpatia apagando o rajado Aí rapaz, tá em nenhum lugar lá pra mostrar um pouco do carro pra vocês aí Mostrar algumas coisas que já fizemos no carro já E espero que o vídeo fique da hora, pra vocês aí poder tá assistindo aí com qualidade, tudo certinho, beleza? Tá me doando um pouco, porque tá ficando, eu vou cadá-la lá pra incomodar E os bico vai se atacar, quando vem nós desfrutando, gozando e ostentando do que vem a colista É um beijo jojo na cara, drink house de praia com as gata Seguro o retorno, vida encomendada, somos prédios e dada de novo Deixa o multismo, tem uma milionária, fortemente pesada de novo Seguro o retorno, vida encomendada, somos prédios e dada de novo Nome dos apartamentos faz a vi do tanyo Robocop Porque tem tão chica Como mascarando meu nome e os apartamentos As gravam no robocop colocar que o li não nouveaux Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Aí rapaziada, eu vou estar mostrando aí, ó Coloquei isso filme no carro aí, ó Pra privacidade da gente aí, que é bom também, viu Esse é o carro, rapaziada, ó É, rapaziada, aí a gente... Deu uma rebaixadinha no carro Cortar umas molas aí Ficou bacana, cara Não ficou tão baixo e nem tão alto Eu vou estar mostrando o som pra vocês aí Ó, pano aqui de doze Uma corneta, um tweeter Uma potência E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada Só grau, só corte Mil grau, na viela De novo pra noito Certo, rapaziada E é isso aí, curte, compartilha o vídeo aí Fechou? Tamo junto, rapaziada Tchau